Hoje em dia carros antigos são caros, mas será que um dia eles foram baratos? É claro que temos exemplos de veículos que enfrentaram uma grande depreciação, mas o objetivo aqui é voltarmos no tempo e verificarmos quanto custava um carro que hoje é antigo quando era novo. É comigo que esse vídeo tá bem legal. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva. Hoje vamos voltar no tempo, eu sei que vocês gostam de carros antigos, as placas amarelas também nos representam, representa pra nós na verdade uma grande nostalgia e pra isso eu sempre falo aqui da Yellow Plate Acessoria, que faz o que? Vou explicar, você que tem um carro com placa amarela, houve um tempo no Brasil que carro com placa amarela era sinônimo de perca total, carro pra desmontar, não tem o que fazer. Hoje em dia empresa séria, Yellow Plate, resolve o seu problema. Eles trazem o carro antigo com placa amarela do mundo dos bortos, digamos assim, e colocam na rua de novo. Tudo da maneira correta, dentro da legalidade. Eu vou deixar o contato na descrição do contato da Yellow Plate pra que você entre em contato caso você esteja nessa situação, tem um veículo com placa amarela e não sabe mais o que fazer. Hoje na Sessão Nostalgia vamos diretamente para o ano de 1970. Naquele período o Brasil vivia um pujante milagre econômico. O presidente na ocasião era um dos militares que comandaram o país no período de 20 anos, de 64 a 85, era o presidente Médici. Em maio de 1970 o Brasil trocou de moeda inclusive, saiu de cena o Cruzeiro Novo e entrou em seu lugar o Cruzeiro. O salário mínimo de 156 Cruzeiros Novos, que hoje equivaleria a aproximadamente 1.800 reais, foram aumentados através de decreto do presidente Médici para 187 Cruzeiros. Saiu de 156 Cruzeiros Novos e passou pra 187 Cruzeiros, que hoje convertido, o valor convertido pra hoje daria algo na casa de 2.160 reais. O que um trabalhador nesse período poderia comprar em se tratando de veículos novos? Cabe lembrar que na época era muito comum que a pessoa ganhasse mais de um salário mínimo, mais comum do que é hoje. Vocês estão vendo na tela a nossa tabelinha com três tópicos aí, o modelo, preço médio e o preço atualizado. O que é o preço atualizado? Nós pegamos o valor lá de 1970 e convertemos para os dias atuais. Então, esse vídeo tá saindo no final de junho e o valor tá atualizado com a inflação atual. Vamos ver então qual era o modelo mais barato da Volkswagen. Nós começamos com o Sedan 1300, que custava 12.671 Cruzeiros e hoje estaria na casa de 125 mil reais. Você veja, esse carro aí era a porta de entrada da Volkswagen do Brasil, 125 mil reais. Não era barato mesmo. O que a gente tinha acima dele era o 1.604 Portas, vulgo Zé do Caixão, na casa dos 16 mil. Hoje, 163 mil Cruzeiros. Aumenta bastante, né? Isso aí é corrigido de acordo com a inflação. Então, enfim, não vou dar aula de economia aqui, até porque eu não sou. Mas nós vemos que os valores são bem grandes, né? Pra hoje em dia, inclusive. Na sequência, depois do 1600, nós temos a Variant, na casa dos 16 mil também. Pouca diferença entre ela e o Zé do Caixão. Lembrando que esses valores são do mês de junho de 1970. O modelo 1500 Fuscão e o 1300 Standard ainda não tinham sido lançados. Tava quase, né? Então, portanto, nós temos aqui somente o Sedan 1300 comum. Logo após, nós temos o Karmanguia, na casa dos 17. Hoje, 177 mil reais um Karmanguia. O valor tá, acho que, bem próximo pra eu comprar um hoje. Deve ser nessa faixa. O valor continua o mesmo, mais 50 anos depois. Ainda na Volkswagen, vamos agora pra linha Kombi. Começando com a Kombi Furgão, que era a mais barata da linha. Hoje custaria 135 mil reais. Depois, na sequência, nós temos a Kombi Picape, que hoje, em valores atualizados, 140 mil. Em seguida, Kombi Standard, 148 mil. E depois, Kombi Luxo, 166 mil. Vamos agora para a Willys Overland do Brasil, que em 1970 estava sendo comandada já pela Ford. Era a conhecida Ford Willys. Elas trabalharam juntas por alguns anos. Mas vamos começar com os veículos Willys, então. Com o Jeep Universal, que hoje custaria na casa dos 126 mil. Ele ainda assim era mais caro que o Fusca, hein? O Fusca ali estava na casa dos 125 mil, né? Na sequência, nós temos o Picape F75. Hoje, uns 159 mil. Picape F75, 4x4. Olha como sobe bem, hein? Vai pra 168. Que tem, na sequência, a Rural, 4x2 básica, né? Standard. Pra quem não sabe, Standard é básico. 154 mil. Na sequência, carros de passeio, como o Aero Willys, 21 mil cruzeiros. Hoje, 214 mil e 300. E o Itamaraty, que era o mais caro da marca Willys, que hoje custaria 244 mil reais. Vamos agora pra Ford, então. Começando na linha Corsair, que tem bastante variedade. O modelo básico, Standard, duas portas. Hoje, 158. Na sequência, o Standard, quatro portas. Subia um pouquinho. Depois, nós temos o Luxo, duas portas. Vai pra 179. E o Luxo, quatro portas. 182 mil reais em valores corrigidos. Por fim, Corsair GT, o mais caro de todos. Hoje, custaria 201 mil reais. Na sequência, temos a Belina básica. Logo após, Belina luxo. Em seguida, Belina luxo especial, que era o modelo mais completo deles. E consideravelmente mais cara que a Belina Standard. Agora, na linha de caminhonete, está aparecendo na tela a F100 Standard também. 221 mil em valores corrigidos. E na sequência, a F100 Luxo. 235 mil em valores atuais. Passando agora pra linha Galaxy aqui, nós vamos ver, certamente, os modelos mais caros do mercado automobilístico naquela época. O Galaxy Standard, hoje, custaria 280 mil reais. Lembrando que é o modelo mais básico, hein? Porque na sequência, nós temos o Galaxy Luxo. Que, na verdade, esse Standard aí, era conhecido como pé de camelo na época, né? Era o pé de boi dos Galaxy. Daí, o Luxo, né? O mais convencional. Olha como sobe. Vai pra 372 mil. Nós estamos falando de Galaxy. Vamos ver os LTD, que era mais caro ainda? O LTD mecânico sem ar-condicionado. 40 mil cruzeiros, hoje, quase 400 mil reais. E o top do top, que era o LTD hidramático com ar-condicionado, 48 mil cruzeiros. Hoje, 556 mil reais. Realmente, era o carro mais caro do mercado automotivo naquele tempo. Vamos ver agora na Chrysler, que começou a vender o Dodge Dart em 69. Ela tocou os esplanadas mais um tempo. Mas o único modelo que nós conseguimos registros de valores dessa época, de 1970, foi o Dart Sedan. O modelo de quatro portas. O modelo de duas portas chegou em 71. 25 mil cruzeiros, hoje, na casa dos 248 mil reais. Seguindo agora para a FNME, Fábrica Nacional de Motores, com o FNME 2150, que era o antigo JK, que teve que mudar de nome por problemas com os militares, porque os militares consideravam o ex-presidente Juscelino Kubitschek uma pessoa hostil. Então, para não ter problema, eles alteraram para o FNME 2150. E, na casa dos 2800, 205 mil hoje, mais um modelo básico. Porque tinha o FNME 2150 Luxo, que vinha, inclusive, com freio a disco. Mas subia bastante o valor, né? De 20 mil cruzeiros, ia para 24.300. Vamos agora ver o único modelo de Puma disponível nesse tempo, que era o Puma GT, também feito para exportação. Ficava na casa dos 28 mil cruzeiros, hoje, 280 mil reais. Há quem se engane pensando que a Toyota só chegou ao mercado nos anos 90. A Toyota já fabricava o Bandeirante desde há muito tempo no Brasil. E é, realmente, os modelos que nós vemos no catálogo dela no ano de 1970. Começando com o Jeep Bandeirante Capota de Lona, na casa dos 18 mil cruzeiros. Depois, passando para o Jeep Capota de Aço, 20 mil cruzeiros. E o modelo Picape, na casa dos 23, hoje, quase 230 mil reais. Vamos ver, agora, os modelos da Chevrolet. Os opaleiros estão esperando, ansiosamente, para ver quanto custava um opalão zero naquela época. Vamos ver, então, começando, na verdade, não com os Opalas, mas com outros modelos, como a Picape 1404, que é a conhecida C10, na casa dos 23 mil cruzeiros, hoje, 229 mil reais. Na sequência, temos a Veraneio, bem mais cara, né? Hoje, na faixa de 281 mil. Depois, temos aí a linha Opala, que começa com o modelo Standard, 4 cilindros, por 18.760 cruzeiros, hoje, 185 mil reais. Na sequência, temos o Opala Luxo, 4 cilindros, 21 mil cruzeiros. Depois, o Opala Standard, 6 cilindros. Notem, inclusive, que o Opala Standard, 6 cilindros, era mais barato que o Opala Luxo, 4 cilindros. E você? Você preferiria um Opala Luxo, 4 cilindros, ou um Opala Básico, 6 cilindros? Comenta aqui embaixo, temos o Opala 6 Luxo, que era, na casa dos 24 mil cruzeiros, hoje, 240 mil reais. Esses valores que os senhores conferiram comigo, são valores médios, não é tabelado. São valores feitos com consultas em concessionárias da época, variando do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro. É curioso, porque estava há poucos meses, poucas semanas, do lançamento da linha 71 do Fusca. E aí, então, chegou o Fuscão 71 e o 1300 foi rebaixado para Standard e foi simplificado. Nós temos o Fuscão 1571 do Canal PL, que vai para a garagem de um de vocês, para participar do sorteio. É muito fácil, inclusive. Basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. E eu, é claro, aguardo todos vocês no próximo, aqui, nas lentes do Canal PL. Até mais, meus amigos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho